E nisso eu percebi que eu tinha uma certa limitação já em operar ações, não dava para operar muito grande em ações, a liquidez do mercado de ações é menor. E eu tive que sim, de fato, sair da minha zona de conforto, que era fazer aquilo que eu sabia fazer bem. Todo mundo quer encontrar aquele mercado onde você se encaixou, onde você está confortável, onde você sabe operar, e isso é encostar o burro na sombra daqui em diante até o fim dos meus dias eu vou operar desse jeito. Cara, isso é uma ilusão, a estabilidade por si é uma ilusão. Inclusive, muito provavelmente não é o seu perfil ser trader. Vamos lá, seja bem-vindo a mais uma conta real. No nosso último encontro eu falei sobre o Léo, meu amigo trader, sou feliz por ter muitos outros amigos traders. E, bom, eu não seria quem eu sou sem os meus amigos. Eu costumo dizer que em diversos momentos de apuros, o que mais me ajudou foi justamente amigos, ter amigos, pessoas que me ajudaram ao longo da minha carreira. Não foi um curso ou um mentor, foi às vezes uma pessoa ali numa mesa de bar, trocando uma ideia, dizendo que está sofrendo, passando pelos mesmos problemas que eu. E foi, inclusive, graças a muitos amigos que eu hoje opero dólar. Mas como é que foi essa história? Como é que eu comecei? Como é que eu vim parar no mercado de dólar? Bom, eu acho que vale a pena falar um pouquinho da minha jornada. Se você acompanhou um pouco da minha história, eu comecei dentro de uma mesa que operava o mercado norte-americano. Então, comecei operando ações da Nasdaq. Depois de um tempo, me liberaram para operar ações da NICE, a Bolsa de Nova York também. E, dali a um tempo, eu migrei de mercado, porque eu comecei a apanhar muito no mercado norte-americano. E vim parar dentro de uma corretora brasileira, dentro de uma área de gestão de fundos e clubes, onde eu conheci um novo universo. Tanto do ponto de vista de ações, quanto formas e técnicas de gerir uma carteira de um fundo, no caso, ou até de clubes. E aprendi depois, na mesa dessa corretora, o universo das operações da Temo, o que eram opções, o que era um pouquinho de contrato futuro. O contrato futuro, eu ainda não entendia muito bem. Isso só aconteceu a partir do ano de 2009, quando eu fui parar na Interfloat, que era, na época, a maior corretora de traders que existia no Brasil. E lá tinha muitos traders que operavam contratos futuros. E, inclusive, era uma das queridinhas, os estrategistas que analisavam contratos futuros, eles eram os caras mais experientes. Então, eu fui assumir, de fato, a responsabilidade de começar a gerar análises e estratégias para contratos futuros, depois de um certo tempo. Aí veio a XP, a XP comprou a Interfloat, isso foi em 2011, e nisso eu já era um cara que chamava Cause em contratos futuros. E ali eu comecei a expandir um pouco mais a minha visão, especialmente com relação ao público de varejo. E o que eu acho mais interessante, quando você começa a atender um público diferente, você, ao mesmo tempo, busca mais conhecimento para poder lidar com aquele pessoal. Então, eu costumo dizer que ensinar faz a gente aprender muito, é um processo interessante, é uma troca constante. E é um dos motivos, inclusive, pelo qual eu costumo estudar para ensinar e eu aprendo no processo. Eu costumo dizer que eu sou um dos principais beneficiados por lidar com esse setor educacional. Eu diria que chegou uma hora que na XP, eu estava, de certa forma, frustrado por ser um especialista, nada contra a empresa, na verdade. Eu estava frustrado comigo, porque... O que acontece? Quando você é um trader, você pode desistir no meio da sua decisão, pular fora da operação, por qualquer motivo que seja. Você não precisa dar justificativa para ninguém. Quando você é um analista e você chama, dá um call de uma operação, às vezes você saca no meio do caminho, principalmente quem opera fluxo. Para quem opera gráfico, você não está muito... você já deu suas diretrizes, entrou na operação, agora segue as regras. Para quem opera fluxo, cara, você deu uma entrada, você percebeu que o clima mudou, percebeu que entrou fluxo na contramão, que surgiu um lote escondido na sua frente, que tem uma ordem iceberg, aí você fala, cara, está absorvendo o lote, vai reverter. E quando você é trader, você simplesmente zera e não dá satisfação para ninguém. Isso me frustrava bastante, ser analista e me deparar com esse tipo de situação. E quando eu saí da XP e decidi me tornar um... voltar a ser um trader autônomo, eu voltei a ter as rédeas, total controle sobre aquilo que eu fazia, total responsabilidade também. Os louros eram meus, as dores também. E nisso eu percebi que eu tinha uma certa limitação já em operar ações. Não dava para operar muito grande em ações, a liquidez do mercado de ações é menor. E então eu senti a necessidade de ir para um mercado onde eu operava maior. E nisso eu lembrei que ao longo do meu histórico como analista, eu sempre performei melhor em dólar do que em índice. Muito embora naquela época, eu estou falando aí de 2014, o queridinho era o índice. Pouca gente operava dólar e eu sempre performei melhor em operações de dólar. Então acho que nada mais natural do que eu buscar os traders em dólar ao invés de buscar operações em índice. Foi por isso que eu acabei parando naquele mercado. É claro que nada foi fácil, eu tropecei bastante no caminho até me readaptar, acertar tamanho de mão, porque dólar é muito mais alavancado que operar ações. E eu tive que sim, de fato, sair da minha zona de conforto, que era fazer aquilo que eu sabia fazer bem como um trader de ações. Foi onde eu comecei, lá operando o mercado gringo em ações. E decidi mudar para o mercado de dólar, onde eu sabia que eu ia dar uns passos para trás para começar a reaprender. Por mais que, como analista, eu performasse bem, cara, uma coisa é você ser analista, outra coisa é você ser trader. São coisas completamente diferentes. Uma coisa é você dar diretrizes, outra coisa é você, de fato, apertar o gatilho e estar com o seu na reta. Então, foi uma dificuldade, foi um movimento de sair da minha zona de conforto. E agora, mandando um papo reto para você, em relação à estabilidade. A gente sempre, ah, todo mundo quer encontrar aquele mercado onde você se encaixou, onde você está confortável, onde você sabe operar. E isso é encostar o burro na sombra daqui em diante, até o fim dos meus dias eu vou operar desse jeito. Cara, isso é uma ilusão. A estabilidade, por si, é uma ilusão. O ser humano tem a sua satisfação como um dos principais ingredientes da felicidade. Geralmente, a satisfação vem do cumprir algum dever, de vencer algum desafio. Quando a gente acomoda, principalmente quem tem esse perfil de ser trader, que é uma pessoa que tem esse ímpeto natural pelo desafio, quando você se acomoda, você se sente meio morto, você se sente não desafiado. A gente precisa, de certa forma, de satisfação. E aí, o que vem a ideia de que a estabilidade é uma ilusão? Ah, eu tenho um emprego estável, eu tenho salário fixo, eu tenho décimo terceiro. Cara, a empresa pode quebrar, a empresa pode mandar você embora, porque encontrou um moleque mais novo, mais barato, mais ágil, mais especializado. Ah, mas eu sou concursado, então, putz, eu vou ter esse emprego garantido pro resto da vida. Legal. Mas dependendo do que você faz, de como você faz, se você for aquele concursado, encostado... Não, já tô garantido, não preciso nem trabalhar direito, trabalho de qualquer jeito, porque eu não sou mandado embora mesmo. Como eu disse, o ser humano, ele busca por desafio. Se você é aquela pessoa que busca por estar acomodado em algum lugar, inclusive, muito provavelmente, não é o seu perfil ser trader. Porque o trading, ele requer você enfrentar desafios diversos, se superar e saber lidar com perda. Geralmente, quem tá buscando esse tipo de estabilidade, tá na ponta oposta em termos de comportamento, em termos de ambição. Inclusive, eu diria que essas pessoas podem ter sérios problemas de felicidade. A gente já viu diversos casos, tá mais do que provado na ciência, que existe um perfil muito específico de pessoas que alcançam tudo o que querem, elas nunca são contrariadas, elas não têm dificuldade nenhuma, e elas entram em depressão. E, em boa parte, é atribuído o fato de que essas pessoas não sentem mais satisfação. Putz, nada mais é desafio. Imagina você ter simplesmente tudo o que você quer na hora que você quer, do jeito que você quer. Imagina você não ter nenhum tipo de dever, nenhum tipo de obrigação, nenhum tipo de desafio. Você vê isso acontecer muito em casos em que a pessoa trabalha duro a vida inteira, e ela tem ali uma dinâmica, um emprego, uma atividade, e de repente ela se aposenta, e aí a hora que, pô, agora que a pessoa encostou o burro na sombra, ela viveu mais dois, três anos e morreu. Muitas vezes, isso tá atrelado ao fato da pessoa não se sentir mais útil. Ah, minhas telas desligaram. Deixa eu dar um... Deixa eu deixar aqui. Ligou de novo. Bom, o ponto aqui é que evite essa busca incessante por essa estabilidade, por essa zona de conforto. Não negue as mudanças, a madureza. Se a gente nunca mudasse, todos nós permaneceríamos crianças pra sempre, sem querer assumir responsabilidades, sem querer enfrentar desafios. Nós estaríamos sempre na nossa zona de conforto. E a mente do ser humano, ela foi feita pra mudar. Ela foi feita pra encarar novos desafios. A gente acaba enjoando de fazer aquela mesma coisa sempre. Da mesma forma como a gente enjoa de ver desenho animado, a gente enjoa daquelas brincadeiras de rua de quando a gente era criança, a gente enjoa dos encantos de adolescência, né? E passamos a lembrar depois só de uma forma meio saudosa. Enfim, a gente enjoa de várias outras coisas porque a gente precisa de mais, a gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer. Pelo menos essa é a cabeça de um ser humano normal, penso eu, no meu ponto de vista. E com isso a gente pode chegar à conclusão que a gente muda a vida toda. E não só a vida toda. Pra quem tá dentro do mercado, a gente muda dentro do mercado. E aí a gente chega no ponto que eu queria mostrar pra você, que é o seguinte. Você certamente tá querendo começar como um trader e já se imagina assim, eu vou ser um trader que opera price action, day trading, dólar, e sei lá, opero na parte da manhã. Cara, legal, você tem um modelo. Mas tenha em mente que você vai mudar a sua jornada no mercado ao longo da tua vida. Você talvez não se encontre no price action, você tem que colocar indicadores técnicos, você tem que estudar análise fundamentalista, você tem que estudar cenário macro, você tem que estudar tape reading, você tem que ampliar o seu repertório. E isso tira você da zona de conforto. E isso tira você da tão sonhada estabilidade. Até porque se você se mantiver estável, você afunda. O mercado tira você. Perda após perda. Então, eu diria que a sua jornada, ela não vem pronta da forma como você idealiza inicialmente. Você constrói ela. Imagina só se eu tivesse operando exatamente da mesma forma que eu comecei nos primeiros dias sem me flexibilizar, sem buscar novos horizontes. Eu muito provavelmente seria um trader limitado. Eu gosto muito de uma frase do JP Morgan que diz vá até onde você consegue enxergar e então você será capaz de viver mais longe. E hoje eu encontro muitas pessoas querendo receber aquela fórmula pronta, sem estar disposto a trilhar uma jornada e se descobrir ao longo do caminho. Eu posso falar do meu ponto de vista. O que seria de mim se eu não tivesse primeiro operado ações no mercado norte-americano, migrado para o mercado brasileiro, aprendido o que é o mercado de ações brasileiro, o que é o mercado de termos. Nisso eu aprendi no início a ler fluxo, depois eu aprendi um pouco de gráfico, aprendi operações estruturadas com opções, eu aprendi a gerir carteiras, depois eu aprendi o que eram os contratos futuros e as suas peculiaridades, as questões de vencimento. Lá no início eu jamais imaginaria isso tudo. Eu estou gravando isso aqui exatamente na semana dos mini-contratos. Inclusive a gente gravou um curso de mini-contratos. Semana que vem eu começo a dar uma especialização de day trade mini-contratos, especialmente para quem é aluno do plano TNT. E lá no início eu jamais imaginava isso. Que hoje, em 2021, eu, Sasaki, estaria aqui, sentado em frente a alguma câmera, falando sobre operações em mini-contratos. Puts, eu nem sabia o que era isso. Como é que eu ia poder adivinhar uma coisa dessas? Então, a transformação faz parte de qualquer jornada. Esteja pronto para isso. Esteja preparado. Receba isso de braços abertos. Porque é isso que vai fazer você amadurecer, é isso que vai fazer você descobrir mercados novos. E de repente caminhos que você nem vislumbrava lá no início. Com o tempo, você aprende a colecionar experiências e histórias e contar coisas como essa que eu estou contando para você. Eu acho que uma vida bem vivida é uma vida com boas histórias. E, por falar em boas histórias, tem uma que eu separei aqui, que eu lembrei da corretora por onde eu passei, sobre como eu operei tão intensamente, utilizando um robô, claro, que eu acabei bugando o sistema da corretora. Eu travei tudo. Mas acho que isso fica para um próximo encontro na semana que vem. Maravilha? É isso aí. Espero que você tenha gostado do papo de hoje. e a gente se vê na próxima Conta Real. Um forte abraço.